Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui e veio pelo Instagram da Fábia Lopes pelo sorteio que ela está organizando para ganhar aquela batedeira maravilhosa e o liquidificador, se você veio por ela, já tô me apresentando. Eu sou Jennifer, eu moro aqui na Flórida. Não se esqueça de seguir as regras lá no Instagram da Fábia para você concorrer ao sorteio maravilhoso que tá, que é essa batedeira e o liquidificador. Então, corre lá, já segue as regrinhas, tá bom? E antes de tudo, eu já quero agradecer a vocês, gente. Se não fosse cada um de vocês, nada seria esse canal. Comprei esse creme, gente, no Black Friday. Foi na Ulta que eu comprei 16 dólares. Tava doida pra usar, pra testar. É da Invigo da Vela. Oi, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha como que meu cabelo tá preto, a raiz. Vou fazer minhas mechas aqui no salão da minha amiga dominicana. Então, vamos ao vídeo. Então, gente, vamos começar a fazer esse cabelo. Olha como que tá grande, gente. Olha isso. Olha como que tá muito grande. Gente, eu fiz o tratamento antes, né? Eu fiz duas vezes aquela reconstrução pra poder fazer as mechas. Olha como que tá. Tenho café e eu queria um cafezinho. Gente, é 7 horas da noite agora. Tem um cafezinho, um cafezinho. Crema e açúcar? Um pouquinho de açúcar. Crema não. Não. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.